Olá, galera! Bom dia pra vocês! E a galera acha que eu me escondo? Vem cá no meu direct e torra o saco. Vocês não acham que você não vai falar o negócio das joias lá da Michelle e do Bolsonaro, não? Eu vou falar. A primeira coisa que eu tenho que falar é o seguinte. Vocês, petesada, adoram um trânsito julgado. Pra mim, o cara condenado em segunda instância já tinha que estar na cadeia. Inclusive o Sr. Lula, que teve condenação em primeira, segunda, terceira instância por unanimidade. Mas lá no STF, os padrinhos dele foram lá e retiraram todas as acusações. A PF nem investigou o Bolsonaro, muito menos a Michelle. Então, se for pra investigar, que investigue de forma decente. Coisa que fizeram com o Lula. Mas vocês, PT, esquerda, não aceitam isso. Aí, o que acontece? Quando é com o Bolsonaro, fica querendo que a gente faça vídeo. É, ah, mas você não vai falar das joias 16 milhões? Cara, eu falo. E os três tantos bilhões aqui, que já foi da Lava Jato aqui, só de um cara específico. E os não sei quantos bilhões que foi de outro cara específico. Eu não posso ficar citando nomes aqui, porque senão o vídeo até cai. Entendeu? Porque o povo começa a denunciar. Esse cara é vagabundo. Mas é isso. Entendeu? Eu tô falando um negócio aqui pra vocês que é uma coisa real. E aí o pessoal fica chorando. Então, antes de chorar, seja pelo menos hipócrita aqui no meu Instagram.